O excesso de comunicação de empreendedorismo em Portugal não é apenas verificado em Portugal, é uma realidade com a qual nós temos a conexão mais íntima, porque vivemos cá, mas tem sido uma receita demasiadamente advogada, sobretudo pela União Europeia. Como já existem estudos de várias pessoas ao nível europeu, concretamente em Portugal, de que o empreendedorismo é uma falácia, na medida em que não tem sido sucesso como ele próprio diz ter, ainda assim é algo que nós acreditamos que é nefasto, porque as pessoas, tendo em conta que estão em contato com tanta informação, podem não ter acesso às melhores oportunidades. Mas ainda assim convém e é sempre melhor haver alguma oferta do que não haver nenhuma, que foi o caso quando a Go Youth Conference começou. É preciso naturalmente ter uma atenção mais especial, é preciso nós sabermos e procurarmos o que é que nós queremos, porque ao contrário daquilo que se esperava, a demasia de informação não nos está a facilitar a vida, está-nos apenas a dificultar. O que leva a que nós tenhamos que procurar mais, que tenhamos que ser nós a ir em busca daquilo que nos faz mais feliz ou que pode ser mais útil para nós, é apenas uma tarefa mais dificultada, mas que não é de todo negativa. Legenda por Sônia Ruberti